Quando os pais do pequeno Jackson Boyle foram realizar o ultrassom para ver como estava o seu bebê, os médicos lhe disseram que era melhor desistir da gravidez, pois o bebê só tinha parte do cérebro e do crânio e nasceria com muitos problemas. Britney, a mãe, se negou a desistir e quis ter o seu filho da mesma forma. Quando Jackson nasceu, os prognósticos seguiam sendo pouco animadores, pois os médicos disseram que o bebê não sobreviveria mais de uma semana, mas ele provou o contrário. Confira! Mas antes, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. As coisas não foram fáceis. Jackson nasceu com apenas 20% do seu cérebro e grande parte do crânio simplesmente não existia. Nasceu com a pele quase azul e com o cordão umbilical enroscado em volta do pescoço, mas ele conseguiu vencer todos os contratempos e agora já tem mais de 2 anos de idade. Porém, ainda que Jackson tenha tido uma vida tranquila por mais de 2 anos, os médicos insistem que ele não viverá por muito tempo, mas seus pais acreditam plenamente que poderão ter seu filho por muitos anos ainda. Lidamos tudo o que podemos dar, brincamos com ele como uma criança normal e honestamente não penso nisso todos os dias, porque já me preparei mentalmente para quando acontecer, disse Brittany, sua mãe. Ela também disse que alguns familiares, os que se diziam amigos, sequer foram visitar seu filho até hoje e que alguns até cortaram contato com eles. Mesmo assim, eles acreditam que a história do seu filho é inspiradora e que ajudará a outras pessoas. Além disso, asseguram que estão orgulhosos de Jackson e que seguirão dando a ele tudo o que ele merece e necessita. E aí, o que você achou dessa história? Deixe o seu comentário e se inscreva no canal e até o próximo vídeo!